E aí falando em quem talvez se ache acima da lei, teve uma multa do Ibama ao ex-presidente Bolsonaro por péssica ilegal de 2012 que tinha sido anulada, vocês devem lembrar. E essa multa voltou a valer. O Ibama entendeu que o arquivamento do processo lá em 2018 foi irregular. E aí Bolsonaro usou as redes sociais para comentar. Ele falou o seguinte, que não estava no local. Não só anulou a multa, como ele demitiu o agente do Ibama que o multou. Ele demitiu o funcionário. Ah, teve essa ainda. Desculpa, eu te cortei aí. Não, imagina. A gente ia mostrar o tweet do ex-presidente, ele falou que não esteve no local no dia da autuação, na hora indicados pela multa, apesar de uma foto do momento ter sido anexada ao processo. O presidente também fala aí sobre perseguição. Eu vou voltar aqui para a reportagem e a foto vai aparecer aqui, apesar dele ter dito que não estava no momento da autuação, Códio. É, mas tudo ele nega, né? É um negacionista nato. Tudo, tudo ele nega. Ele não lembra de nada, ele não fez nada. É impressionante. Enquanto ele estiver solto por aí, nós não vamos viver em plena democracia. Não dá, não dá. É o que eu falei no começo do jornal, né? Eles se utilizam da democracia para destruir a democracia. E é só a justiça que pode impedir isso. Esse é mais um caso de impunidade. De alta impunidade, né? Porque ele cancelou o processo. Ele demitiu o funcionário. É fantástico. E aí nega que não era ele que estava lá no outro Bolsonaro, não era ele.